Nada menos do que 700 pontos de vias que cortam Minas Gerais sofreram alguma avaria durante as fortes chuvas de dezembro e desse início de janeiro. Diretor-geral do DER, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, Robson Santana, aponta os principais pontos de interdição. Desses 700 pontos, nós já conseguimos concluir totalmente 263. Temos outros 147 em andamento e outros 294 a iniciar. Principais pontos de interdição no Estado, na MG 354, entre Patos de Minas e Presidente Olegário, na MG 743, entre Patos de Minas e Quintino, existe uma interdição total das rodovias, onde a expectativa de liberação para o tráfego é no final dessa semana. As equipes nossas estão trabalhando no local. Na regional de Ponte Nova, onde nós tivemos 5 interdições total de pista, nós conseguimos, em menos de 10 dias, resolver as 5. Então, na regional de Ponte Nova, as 5 interdições estão liberadas, como a MG 129, que liga Ouro Preto e Ouro Branco, a MG 262, que liga Ponte Nova Mariana, a MG 329, Ponte Nova Rio Casca, dentre outros. Estamos com uma interdição total na MG 123, entre Alvinópolis e Dom Silvério, que já está sendo executada. Nossas equipes já estão também no local trabalhando. E, por último, uma ocorrência agora recente da ponte da BR 367, sobre o Rio de Janeiro, que tinha onha. O DEER espera gastar mais de 100 milhões de reais nas ações de reparação das vias. O nosso cronograma de ações para reparação dos danos está sendo realizado de imediato. São várias ações simultâneas que estão ocorrendo em todo o Estado. A gente está tentando dar uma resposta rápida para a população no que diz respeito à desobstrução das estradas. E a expectativa de gasto com os reparos devido às chuvas é da ordem de 113 milhões de reais. Conforme o diretor, até agora nenhum sinal de recursos federais vindo para o Estado. Vale lembrar que, na quinta-feira, dia 20, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, editou medida provisória abrindo crédito extraordinário no valor de 418 milhões de reais para reconstrução de estradas, principalmente na Bahia e em Minas Gerais. Repórter João Felipe Loli